Pintura em Tela para Iniciantes Vamos agora dar sequência às nossas aulas de Pintura em Tela para Iniciantes aqui em nosso canal Josiel Tavares Artes e nós temos aqui como materiais básicos uma folha de papel de granatura grossa que é muito indicado para exercícios para pinturas mais rápidas e também pode ser feito para vendas também temos aqui ao lado na nossa paleta as cores primárias vermelho, azul, amarelo o branco que é o neutro, o preto, o verde, o inglês, claro um azul mais escuro e na medida que formos avançando no nosso trabalho nós iremos colocando mais cores além disso o risco que nós faremos nós iremos disponibilizar para vocês através do nosso Whatsapp então é importante que vocês possam estar entrando em contato conosco através do nosso Whatsapp que está na descrição do vídeo e também estarem inscritos no nosso canal ativar o sininho para receber as notificações colocamos aqui um pouco de solvente no azul para diluir e vamos usar esse azul diluído para fazer o nosso risco da nossa pintura então estamos fazendo como se fosse uma linha do horizonte e a partir desta linha do horizonte nós vamos imaginar um espaço de chão e aí e aí e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Pronto. Nós vamos começar a fazer os preenchimentos. Começando pela parte mais ao fundo. Com a mistura do próprio azul com branco. E nós vamos fazer os preenchimentos. Na parte do céu procurando deixar as partes mais altas com o azul um pouco mais escuro. As partes mais baixas com o azul mais claro. Deixamos falhado o que simula um pouco de nuvens também. E como o objetivo é fazer um trabalho mais para exercitar, para iniciantes, nós não vamos detalhar tanto. Vamos agora procurar fazer as folhagens mais ao fundo, que precisam estar mais esbranquiçadas, azuladas, embaçadas, para simular a distância. Então vamos pegar o verde ingressos claro e misturar no azul e no branco. E vamos aplicar no fundo. Dando em mente essa necessidade de azular e de esbranquiçar. E vamos aplicar no fundo. Colocando um pouco do preto e do azul mais escuro, colocando no verde, para fazer a parte mais baixa. E vamos diluindo um pouco a nossa mistura. Agora na parte da frente nós vamos colocar um verde um pouco mais escuro. Então vamos utilizar mais o azul para escurecer, vamos utilizar um pouco da mistura do cinza bem preto na base e agora vamos usar o verde na parte mais alta e vamos mesclar. Vamos azular um pouco também na parte que encosta no céu. Vamos repetir esse processo na parte do reflexo também. Vamos usar esse tom alaranjado como base para o tronco. Música 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 Vamos sequência agora, nós vamos começar a fazer a folhagem da árvore, molhamos o pincel no solvente e tiramos o excesso no pano e vamos começar com o verde escuro que nós acrescentamos aqui na nossa paleta. Música 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 Vamos aproximar mais a câmera agora para essa área das folhagens, e vamos acrescentar mais azul e branco na mistura, o azul e o branco. Esse azul com branco, que dá até um tom meio acinzentado, é para poder dar um embaçamento adequado no verde, principalmente nas partes que encostam mais no céu azul, e dessa maneira vai ficando mais natural a nossa pintura nessa área de folhagens. Música 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 Tendo feito isso, nós vamos agora detalhar um pouco de folhagem em alguns lugares, para não ficar tudo nítido, e dessa maneira nós vamos simulando folhagens mais distantes através do embaçamento. Música Tendo feito isso, nós vamos agora detalhar um pouco mais as partes do fundo da folhagem, aqui embaixo, acrescentando mais branco, para cobrir algumas áreas. Música E conforme nós mencionamos antes, o objetivo é transmitirmos alguns conceitos e fundamentos básicos da pintura de paisagem, nesses vídeos de pintura para iniciantes. Música Então, nós não vamos detalhar muito a nossa pintura. Música 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 Agora que detalharmos um pouco algumas partes do fundo, nós vamos começar a destacar o tronco. Música Para isso, nós vamos preparar uma mistura de vermelho, alaranjado e azul escuro no gramar, para fazer um pouco do violeta, e esse violeta vai ficando também um pouco amarronzado, devido aos verdes que estão sujo no pincel. E daí nós vamos simulando as partes de sombra no tronco, indo para os gales também. Lembrando da dica de não deixarmos muito reto, fazermos algumas ondulações no tronco, alguns ressaltos para que fique mais natural. Vamos descer e fazer o mesmo no reflexo. Na parte da pedra nós vamos fazer um cinza, mais escuro nas áreas de sombra. E vamos usar o branco puro nas partes de iluminação. E daí vamos misturando, fazendo o degradê da parte de luz para a parte de sombra. Precisamos fazer o reflexo do verde nessa área também. E aí Agora vamos fazer o preenchimento na água. utilizando o azul na parte de baixo bem escuro para iniciarmos. Nós vamos misturando o branco para não ficar escuro demais. À medida que formos subindo, nós vamos se clareando, deixando o branco misturado ao azul para que tenhamos o azul bem claro. E aí 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 Principalmente pelo fato do pincel, junto com a tinta no papel, o papel sugar muito a tinta. Então a tinta tende a secar mais rápido no papel do que na tela. Então o uso do solvente é em maior quantidade, mais excesso. A tinta tende a secar mais e viva de consumo de do solvente. A tinta tende a escala mais alta. A tinta tende a secar mais rápido. Comentário, você quer que faça. Beijo para a tinta tempo. Beijo para a tinta. Vamos agora continuar detalhando um pouco mais o fundo. Nós estamos com um pincel bem menor, pincel de linha escolar. Número 4, é um pincel bem pequeno. Com esse pincel estamos misturando azul com verde e fazendo alguns detalhes a mais nas folhagens do fundo. E clareando quando necessário para fazermos as partes da folhagem mais atrás. Azulando mais lá de trás, deixando menos azul, verde mais natural. Lembrando, porém, que devido a distância, um conceito e fundamento muito utilizado é azularmos e embaçarmos tudo que está distante. Então continuamos com a mistura do azul, branco e verde para fazermos as folhagens mais à frente. E lembramos a você que ainda não é inscrito em nosso canal, que possa se inscrever, ativar o sininho e receber as notificações. Também relembramos que o risco dessa pintura está disponível através do nosso WhatsApp. Então é importante que, além de deixar os comentários abaixo, dizendo o que quer o risco, enviar o risco, enviar o contato pelo nosso WhatsApp, que está na descrição deste vídeo. Utilizamos agora o verde mais vivo e escuro, mas vamos azular essa área também. E assim ficou pronto. Agora pegamos o pincel zero filete, com esse pincel zero filete, nós vamos fazer alguns detalhes dos matinhos que vão aparecendo nessa área. Agora veja se eu saio e maquiar mais bem leve para fazer essas partes. Agora vamos começar a detalhar um pouco mais as pedras e vamos acrescentar o azul ao cinza. Além de colocarmos o azul no cinza, vamos também colocar um pouco do laranja para refletir um pouco esse laranja do tronco e vamos colocar também um pouco do verde através da mistura do amarelo mais azul. E aí 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 pode ter um pouco do verde ainda no pincel, mas nós limpamos o pincel antes, mas ficam alguns resíduos e nós vamos buscar um recurso bem diluído dessa mistura. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos continuar detalhando mais com o pincel zero de leite. Para fazermos essas folhas e os matos bem finas é necessário, além do pincel zero de leite. Nós também diluirmos a tinta em uma consistência ideal. Nas partes mais baixas nós faremos a mistura com o verde mais claro, utilizando o amarelo para clarear o verde. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora vamos colocar mais alguns galhos na árvore. Vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto